Oi caninas! Vamos conhecer mais uma raça canina? Hoje é a vez do Shih Tzu, que é a raça do meu irmão. O Shih Tzu surgiu do cruzamento de antepassados do pequinês moderno. É um cãozinho calmo e afetuoso, de pelagem longa e macia, ativo, atento e dócil. É considerado independente, porém carinhoso. É leal, alerta e extrovertido. Faz amizade com facilidade. Tem porte pequeno, no máximo 27 centímetros de altura, chegando a pesar até 8 quilos. Gostaram de conhecer o Shih Tzu um pouquinho melhor? Então inscreva-se no canal e dê um like nesse vídeo. Um beijo e uma lambida! Tchau! 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 Tchau!